Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Não bora aí falar de Karma Dias. Karma está muito animada porque vai viajar. E ela pede aí, palpite, pra onde vocês acham que a Karma vai, hein? Vamos acompanhar aí o vídeo? E aí, pessoal, acho que a Karma vai pra São Paulo, mas ainda não está confirmado, né? Vou ficar acompanhando aqui pra trazer pra vocês. Bom, bem que poderia ser pra Conduru, né? Mas quem sabe daqui a um tempo isso não aconteça. E eles, se tiver que ser, for da vontade deles, de Deus, né? Pra que aconteça, eles vão aí viajar muito ainda juntos aí. E vão compartilhar aí com seus fãs esse momento. E aí, algum palpite pra onde a Karma vai? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.